Um filho só reconhece a sua paternidade quando reconhece em si mesmo características parecidas com a de seu pai. Quero que vocês guardem isso, porque vai ser muito importante pra gente acompanhar a mensagem que eu vim trazer aqui hoje. Que é a seguinte, Jesus não morreu por você, por mim, por ninguém. Mas ao contrário, ele ressuscitou, ele nasceu e renasceu por nós. Porque ele estava querendo ensinar algo pra nós. E por que eu falo isso? Porque existe uma crença muito firme no sacrifício, na morte. E o que muitas pessoas, e eu por muito tempo, peguei desse ensinamento de Jesus, foi a morte, o sacrifício que ele fez por nós. E eu percebo hoje o quão equivocada eu estava. O quanto eu estava pegando o lado errado da lição. Porque se a gente for parar pra pensar, a vida não pode morrer. O que é eterno não pode acabar. E Jesus sempre falou, é uma das frases mais famosas de Jesus, que é... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não a morte. Eu sou a vida. E a vida poderia morrer por alguém? Não. A vida só poderia ensinar que ela é eterna. E o que Jesus quis ensinar com isso, foi que você é eterno. Porque como ele chamava os seus discípulos e seguidores? Irmãos. Irmãos amados. Irmãos queridos. E um irmão compartilha até aqui, no mundo carnal, no mundo físico, no mundo das formas. A gente compartilha com nossos irmãos o mesmo DNA. Podemos ser um pouco diferentes. Mas a nossa paternidade é a mesma. Então, eu sei que Jesus muitas vezes falava pra gente assim. Ele fala, né? Pros seus discípulos e isso é trazido pra gente através da Bíblia. Jesus sempre falava que se a gente acreditasse, que se a gente tivesse fé, nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Se a gente tivesse a fé, do tamanho de um grão de mostarda, a gente olharia pra um monte e falaria, se move daqui pra cá. E o monte obedeceria. E por que que Jesus falou isso? O intuito de Jesus, quando ele ensina pra gente sobre a nossa paternidade, sobre a nossa verdadeira natureza, é, na verdade, fazer com que a gente reconheça a nossa paternidade. É fazer com que a gente recupere o nosso poder pra que a gente reconheça de quem somos filhos e que somos irmãos. Não é? Jesus não quer que a gente ressuscite, por exemplo, que a gente volte à vida, saia do corpo, ou que a gente multiplique alimentos. Ele não quer que a gente faça isso pra que a gente se sinta superior às pessoas que nos cercam, ou pra que a gente esteja se mostrando, ou pra que a gente seja destacado dos outros. Não. Jesus quer que a gente faça esse tipo de coisa, e até coisas maiores, como ele mesmo falou, só pra que a gente reconheça a nossa paternidade. Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, um filho só reconhece a sua paternidade. Um filho só reconhece o seu pai quando ele percebe em si mesmo características iguais às de seu pai. E Deus não é forma. Deus não é morte. Deus é eterno. Deus é poder. Deus é cura. Deus é a própria vida. Deus é a verdade. E só quando você reconhecer em você isso, só quando você olhar pra dentro e sentir que você é o caminho, a verdade e a vida, é que você vai reconhecer de quem você é filho. Entende? Só quando você olhar pros seus irmãos aqui na Terra, com olhos de amor, e com olhos de não diferença, mas querendo ainda que eles sejam mais do que você, porque você reconhece que você e ele são um só, como filhos de Deus, é que você vai reconhecer de quem você é filho e o que você é. Mas enquanto a gente faz diferenças aqui, enquanto a gente quer ser superior, enquanto a gente quer ser mais, enquanto a gente acusa, parem pra pensar até no sentido bíblico da coisa, que não é o que eu trago muito aqui no canal, a visão aqui do canal é a visão do livro Um Curso em Milagres, mas até na Bíblia, o diabo, e eu gosto sempre de tratar o diabo, né, Lúcifer, como o ego, ele é chamado na Bíblia muitas vezes de o acusador. Então quando a gente julga alguém, quando a gente acusa alguém, de quem estamos sendo filhos? Difícil, né, gente, reconhecer isso na gente? Não é uma coisa que a gente faça com facilidade, mas quando a gente para pra refletir, a gente percebe que é isso que a gente tá fazendo, né? Então de quem? Onde estamos reconhecendo a nossa paternidade? Estamos acusando, julgando, sendo cheios de preconceitos em relação às coisas, ou estamos enxergando irmãos? Estamos querendo que eles sejam e façam mais do que nós. Estamos reconhecendo neles a nossa paternidade. Entende? Estamos olhando com amor, porque o livro Um Cursinho Milagres, ele tem uma proposta para o julgamento. Ele fala que a compreensão antecede o amor, porque a gente só ama o que a gente compreende aqui, né? Então você tá tentando compreender os seus irmãos, ou você está julgando? Nisso você reconhece a sua paternidade. É um treino, gente. É um treino aqui, ó. Na nossa mente. Não é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é fácil. Só exige disponibilidade. Então lembrem disso, né? É isso que eu queria trazer com essa mensagem aqui. Jesus não morreu por ninguém. Jesus não se sacrificou por ninguém. Pelo contrário, ele passou pelo que passou para mostrar que a vida é impossível de ser destruída. A vida é impossível de se esvair. Ela pode mudar de forma. Ela pode deixar esse corpo, mas ela pode voltar. E ela parece sair do corpo. Ela parece estar em outro lugar. Mas a vida é a mente. É a mente que cria todas as formas. E a forma que ela escolhe estar depende dela. Então, nesse momento, eu estou escolhendo estar nesse corpo. Nesse momento, a Maia, minha gatinha, ela está escolhendo estar naquele corpo. Mas existem irmãos nossos que escolhem estar em uma planta. Ali, ó. A forma muda, mas a essência é a mesma. Tá bom? Então, a mensagem que eu quero trazer aqui é lembrem que a morte não existe. Que Jesus, ele fez tudo o que ele fez para ensinar a gente a vida. Para ensinar a gente a nossa paternidade de verdade. E para lembrar a gente que somos seu irmão e que podemos fazer como ele. Não para nos mostrarmos. Jesus não fez para se mostrar. Jesus tinha um propósito com a vida dele. Com a vinda dele, aqui ele tinha um propósito. Que era mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala no livro Um Curso em Milagres que o irmão mais velho não merece reverência. Porque ele é igual aos seus irmãos. Mas ele merece respeito por ter mais experiência. Só isso. Porque a gente pode confiar nele. Porque a gente pode dar a nossa mão para ele e seguir. Mas em essência, em DNA, ele é tão capaz quanto nós. E era isso que ele queria mostrar para a gente. Irmãos. Tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.